Chama Maria pra fazer o doce pra cunhar Chama Maria, chama Maria, ô Maria Chama Maria pra fazer o doce pra cunhar Me leva pra onde daqui vai Me leva pra cacueira Vou te calma que você tá com o sentimento de limão Ouça esse meu pedido, sei que tu és meu amigo Você pode me levar Me leva pra onde daqui vai Me leva pra cacueira Minimal Ouça esse meu pedido, sei que tu és meu amigo Você pode me ajudar Na noite eu só tenho as estrelas A lua me apontando pra onde vai Vou te limpar Aqui o tempo não anda Eu vim lá E pra lá quero boca Me leva Me leva pra onde daqui vai Mirimbá Me leva pra cacueira Mirimbá Ouça esse meu pedido, sei que tu és meu amigo Você pode me ajudar Me leva pra longe daqui, Mirimbau Me leva pra capoeira, Mirimbau Ouça esse meu pedido, sei que tu és meu amigo Você pode me ajudar Estou preso dentro de um cativeiro Acorrentado vendo essa covardia Negro no tronco, tortura e humilhação Tristeza que só aumenta cada dia Me leva pra longe daqui, Mirimbau Me leva pra capoeira, Mirimbau Ouça esse meu pedido, sei que tu és meu amigo Você pode me ajudar